Uma das palavras menos consideradas na caminhada cristã é também uma das palavras mais importantes para a caminhada cristã. E essa palavra é transição. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, antes de levar o povo para a terra da promessa, antes de levá-los para experimentarem a promessa cumprida, Deus os conduziu pelo deserto. Deus os levou pelo caminho mais longo. Ao invés de tomar o caminho mais curto, Deus os fez caminhar pelo deserto durante um período de tempo. Isso antes mesmo deles terem desobedecido e terem decidido, por causa da ação deles, permanecer 40 anos no deserto. Antes disso, Deus já havia tomado a decisão de conduzi-los primeiro para o deserto do Sinai, para o Monte Oreb, que era o caminho mais longo até chegarem à terra da promessa. E durante esse período, Deus esteve falando ao coração do povo, Deus esteve trabalhando no coração do povo, Deus esteve se revelando às pessoas e fazendo-as saber que Ele, o Deus que os havia tirado do Egito, iria cuidar deles também na terra da promessa. E esse tempo entre a saída do Egito e a entrada na terra da promessa, em Canaã, é o tempo chamado transição. Deus nos leva a viver esse tempo, não uma vez na nossa vida, mas muitas vezes na nossa caminhada com Ele. É um tempo que não entendemos muito bem, é um tempo de muitas perguntas, mas também é um tempo de muitas respostas do Senhor. O tempo de transição. O tempo de transição.